Fala meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu quero estar respondendo algumas perguntas de um jornalista chamado Fábio, ele é do Olhar Digital, ele fez algumas matérias a respeito aí do Professor Pardal e ele tem várias perguntas que ele me enviou aqui e eu acho que essas perguntas seria legal também postar no canal, talvez algumas pessoas gostariam de saber, não é verdade? Então, estou com relação de perguntas, vou responder para ele e já vou responder também para vocês aí que acompanham o canal, tá ok? Então ele pergunta aqui, jornalista Fábio, tá bom? Você mora no interior de Minas Gerais e tem uma oficina mecânica, correto? Qual a cidade e seu nome completo? Se não tiver problema, eu respondo. Pessoal, então, eu moro sim no interior de Minas Gerais, tenho uma oficina e faço algumas máquinas para vender, hoje eu estou parado assim porque eu estou mais envolvido no YouTube e meu nome é Joel, tá? Joel Alves, se ele pergunta se eu me importaria de dizer onde estou e tal, então pessoal, essa questão da mídia, ela envolve um problema, que quando você dá dados muito fechados de onde você está, onde, como te encontra, muitas pessoas viram de muitas perguntas, saber o que, alguma coisa, uma dúvida e tal, isso toma muito tempo da gente, tá? Isso toma muito tempo e vocês me desculpem, eu estou um pouquinho assim, com o nariz ruim, e eu quero me focar mais em fazer coisas para mostrar para vocês, porque se eu ficar respondendo, recebendo pessoas, assim, eu não sou nada, eu sou só um gambiarreiro, mas muitas vezes as pessoas gostam do que a gente faz, não é verdade? Então se eu ficar focado muito nisso, eu perco tempo em fazer coisas, o que eu quero é fazer coisas e mostrar para vocês, gambiarras, o que a gente pode fazer, não é verdade? Então, por isso, eu prefiro deixar da forma que está. Então vamos para a próxima pergunta aí, dos meus amigos aí, do jornalista. Como você se tornou professor Pardal? E de onde essa ideia de criar coisas você mesmo? Então, eu sempre fiz máquina, gosto de inventar coisas, eu gosto de fazer coisas que ninguém fez, eu não gosto muito de copiar, não me sinto atraído em fazer coisas. Ah, mas o motor a vapor é uma coisa, já inventaram há muito tempo, é claro, o motor a vapor já foi inventado há bastante tempo, mas as adaptações que eu fiz, ninguém fez, eu gosto de fazer, assim, da minha forma, eu não vou inventar nada, eu não inventei a água, o sol, a lua, então isso é coisa antiga, mas eu gosto de fazer as adaptações da minha forma, entendeu? Então, do meu jeito, eu sou um pouco preguiçoso para as coisas, eu gosto sempre de mostrar, assim, a forma mais fácil de fazer as coisas. Talvez fique melhor? Não, talvez não fique melhor, mas é a minha forma de mostrar, é meu jeito. Então eu gosto de fazer coisas diferentes, do meu jeito, usando as ideias, tá? Todas as ideias antigas, eu não inventei, inventei nada, nada que tem, que foi eu que inventei, só eu fiz as minhas adaptações, do meu jeito. De onde veio essa ideia do carro a vapor? Então, eu, como moro no interior, eu ouvi falar que na minha região, na minha cidade tinha o trem a vapor, e eu sou muito curioso para ver aquilo, nunca, gente, só vi o trem a vapor pela tela do telefone, pela televisão, nunca vi, assim, presente, até quero ir viajar para me ver, até hoje nunca vi, incrível isso, né? E eu acabei que eu senti uma atração por isso, saber como funciona, e resolvi criar. Então eu criei alguns motores antes, assim, com... Não é criei o motor, a forma do motor já foi feita, mas eu criei a minha forma de fazer. Acho que as pessoas gostaram dessa forma diferente e tal. Então é isso, eu sempre tive essa vontade de ver, eu queria ter alguma coisa que andasse no ouvido daquela forma, para mim poder sentir um pouco como é. Então, é esse, foi por isso que eu fiz, tá? Então essa é a ideia. Como funciona o carro a vapor, tá? O carro a vapor funciona igual qualquer motor a vapor, que você, é, a caldeira funciona como um compressor cheio de ar, só que é cheio de vapor, é a mesma coisa, tem pressão. E aquela pressão empurra o pistão, só isso. Aquele pistão empurra, começa o movimento, esse movimento faz uma meia volta sem empurrar, joga o vapor fora, empurra de novo, porque a pressão faz movimentar o pistão, tá? Tem, hoje tem muito mais vídeos, até no meu canal, tem ensinando como funciona o motor a vapor. Muito mais bem explicado que é isso, tá? Então, é só uma maior explicação, assim, vaga. Como está o modelo em comparação com o antigo? Então, eu acho que ele quer saber, porque eu fiz umas modificações no pistão, e se eu queria saber, ó, deixa eu te falar, o antigo eu tinha um problema de travamento, o pistão travava. O atual não trava, tá? Não trava. Mas eu não senti um ganho muito grande de força, não. Tá? É que parar. No momento até desmontar, porque eu vou fazer algumas alterações de segurança nele, tá? Em relação a freio e outras, tá bom? É seguro andar no carro a vapor? Então, o que eu fiz, eu não senti risco, tá? O que eu fiz, o que eu andei, eu não senti risco. Mas, eu não respondo pelos outros, porque cada um age de uma forma, não é verdade? Então, o que eu fiz, eu não senti risco. No que eu fiz, da forma que eu fiz, tá ok? Você imagina um uso prático para ser o triciclo a vapor? Talvez sim, talvez não. Para mim, é mais uma questão de lembrança, tá, pessoal? Mais uma questão de lembrança, eu... Essa questão do passado, é reviver. Tem tecnologias muito melhor que isso hoje. Mas é uma questão, assim, que você voltar no tempo, pensar numa coisa que você não dependa de empresas que fabriquem para você. A energia está aí, está no ar. É isso, entendeu? A gente poder pegar uma energia que está no ar ou ao redor da gente e poder usar, ela aplicar na prática ali. Então, é essa que é a ideia. Mas tem coisa... Tecnologia muito melhor hoje para transporte? Sem dúvida. Isso aí é coisa do passado. Mas eu gosto disso, eu sou um pouco... Gosto das coisas do passado. Você não tem curso de engenharia? Falou num vídeo, mas manda um bocado de coisa. Até, né? Antes do carro-vapor, tinha feito um motor Stirling e um motor do Império Romano, de Alexandria. De Heron, de Alexandria. E uma bomba que lembra do século XVIII. Como você aprende essas coisas? Então, tem coisa que é um conceito básico. A gente aprende um pouquinho, tá? A gente aprende um pouquinho. Aqui, aprende como funciona. Dá para você aplicar em diversas situações, né? Então, você aprende o conceito da roda. Você faz um carro, você faz uma moto. Você faz inúmeras coisas. Então, é isso. Você aprende um pouquinho, você faz quase tudo. Você aprende soldar, você faz a infinidade de coisas. Concorda comigo? Então, é isso. O que mais você está planejando para o futuro? Gambiar. Sempre planejo gambiar. Pensa só em gambiar. Adaptações. A gente fala recurso técnico, adaptações, mas é gambiar, tá pessoal? Sempre gambiar. Então, eu penso várias coisas. Mas eu não posso ficar falando muito, porque se não, um dia que eu mostrar, já perdeu a graça. As pessoas ficam em expectativa. Mas, então, ele perguntou também se é seguro utilizar um veículo a vapor, tá? Outra coisa. Pessoal, essa é uma resposta que eu não posso responder, tá? Porque eu sou, no caso, igual eu explicando para vocês, eu sou só um gambiarreiro. Essa resposta, quem tem que responder é um engenheiro. Eu sou só um gambiarreiro, eu não sou engenheiro. Como que eu vou falar uma coisa, né? Então, em determinado uso ali, eu me senti seguro, tá? É... A forma com que eu construí aquilo, que não é brinquedo, pessoal. Não é brinquedo. Coisas a vapor, máquinas a vapor, já causou muito acidente. Como o motor é gasolina, causou muito acidente. Todos os tipos de máquina causam acidente. E eu fiz de uma forma que eu me senti seguro. Usei materiais mais reforçados possíveis. O cilindro, para vocês terem uma noção, que vai dentro daquela coisa, daquela tambor, ele é a chapa de 8 milímetros. É uma coisa reforçada. Aquilo é um peso, aquele carrinho, que vocês não calculam. Um peso gigante, tá bom? Então, os tubos são tudo reforçados. Tem uma válvula de alívio, a baixa pressão, 160 PSI. Eu não trabalho com alta pressão. E o vapor, pessoal, tem uma forma de trabalho, tá? Então, ele tem uma forma de trabalho. Ele concentra energia, bastante energia, até um certo ponto. E depois, já não acrescenta tanto. Tem uma curva de energia no vapor, para você colocar fogo e transformar. Acima de determinado ponto, fica mais perigoso do que você aproveita. Então, eu recomendo? Não, eu não recomendo. Eu recomendo as pessoas que assistam o meu vídeo, se divirtam, passam o tempo. Porque tem tecnologia muito melhor. Mas é bom a gente lembrar do passado e ver como que as coisas funcionavam. Eu tenho várias ideias de motores antigos, steering e tal. Eu não criei o motor steering ainda. Nunca fiz o motor steering. Fez uma confusão aqui na pergunta. O motor de Alexandria era só o motor... A lâmpada que gira, né? Tem também aí no nosso canal aí. Mas essa lâmpada... Ela não fazia nada. Ela só girava. Ela distraía as pessoas. Então, a minha finalidade principal, pessoal, é distrair. O professor Pardal, se você observar bem o nome, ele é um nome até de fantasia, não é verdade? É uma coisa assim pra distrair, não é muito assim... Eu tenho coisas que eu falo com as pessoas que é real, que eu acho que serve na prática. Mas a gente, como na vida, a gente tem que filtrar. Eu acho que tudo tem que ser filtrado. A gente não pode levar tudo na real. O que é bom pra um não é bom pra outro. Não é verdade? Então é isso aí. Então, meus amigos, aqui uma resposta pro nosso amigo Fábio, do Olhar Digital, tá? Que é um jornalista. E vou colocar pra vocês também, que talvez vocês queiram saber um pouco mais. Mas aqui não é nada de especial, não. É só um gambiarreiro meu, pessoal, que resolveu postar os vídeos das gambiarras que faz. Igual tá cheio aí do mundo, Brasil, tá cheio desse tipo de pessoa, mas que apenas não postam. E eu resolvi postar. Tá bom? Então espera aí que tenha esclarecido, que vocês tenham gostado. Tá bom? Então vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amigos. Até mais. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.